Bom amigos! Bom também! É! Hoje dia dois de novembro, dia de final, deixa eu enjeitar o chapéu aqui, tá meio torto! É dia de final, dia dos mortos, né? Então eu resolvi, levantei cedo, cinco e meia da manhã, tá acostumado a levantar para levar os filhos para a escola. Eu falei, quer saber, vou fazer alguma coisa, né? Rapaz, fiz um café de manhã, comi um queijo mineiro, comi um pãozinho e pau! Desci para a roça! Estou aqui na chá, falei, vou ter que fazer alguma coisa. Resolvi plantar a vida, né? Apesar que dia dois, dia dois de novembro, seja dia de final, resolvi plantar a vida. Eu tinha um pezinho de figo que estava num vaso e o bichinho já estava estourando de tanto tamanho que já estava. Estava crescendo, crescendo. Falei, quer saber, já fiz um ninho para ele ali, já joguei um adubinho ali, um esterco, né? E pau! Joguei para o chão, o bichinho está feliz. Vamos ver como é que vai ser esse plantio aí. Aí o bichinho estava num vaso, ó! Estava num vasinho, olha aí, ó! Já fiz um ninho para ele aí, já fiz, já plantei no lugar, mas não vai ficar só assim não, tá, gente? Vamos colocar um pneuzinho em volta aí, vamos jogar umas folhas em volta para deixar ele mais bonito, tratar dessa terra aí, porque aqui a terra é muito arenosa, né? Ele já estava grande, já estava no vaso, assaltou muito broto, tá um figo muito bonito, né? Então vamos aí, mandar mais um tratinho nele aí, mostrar o resultado final aí, para comemorar esse dia dois de novembro aí. Aí, ó! Pronto! Tá plantado, tá adubado, tá cercado, né? Protegido o solo aí, com bastante capinha em volta, folha triturada, estamos jogando já uma aguinha nele aí, e futuramente teremos bons frutos, né? É isso aí! Se inscreva no canal, curta, dê a sua opinião! Valeu, rapaziada, plantadores desse meu Brasil! Vamos plantar, vamos plantar!